Antes de finalizar, gostaria de parabenizar a UniUV pelos seus 48 anos de história no nosso município de União da Vitória. Fica aqui meus parabéns a toda a instituição. Me dirijo a pessoa do reitor Alisson Frantz e do seu vice, Lúcio Passos, pelo trabalho que vem fazendo frente a esta grande instituição, 48 anos de histórias, disseminando o conhecimento da nossa cidade. Também parabenizo mais uma vez a todas as voluntárias da Casa da Bebel, da Rede Feminina de Combate ao Câncer, por essa linda explanação que fizeram hoje aqui na nossa tribuna popular, quantos lindos adjetivos por volta dos voluntários. Como eu falei anteriormente, poucas vezes os voluntários são respeitados como deveriam ser. Muitas vezes as pessoas só veem esse lindo trabalho quando realmente precisam. Então, fica aqui os parabéns. Eu sei o quanto vocês se dedicam no dia a dia. Sempre morei ali aos arredores da sede de vocês e a gente sempre acompanha ali como vai pessoas em busca de uma mão amiga e vocês sempre estão ali presentes para estar ajudando toda a nossa população da região. Então, mais uma vez, por esse lindo trabalho que vocês realizam em nossas cidades.